E deixo aqui mais uma mensagem importante para você. A partir do dia 23, segunda-feira próxima, inicia-se a campanha nacional de vacinação contra a gripe. É o vírus da influência. É importante que a gente determine que a imunização dos pacientes da terceira idade reforça a questão de segurança para cada um deles. E nós estamos deixando 16 pontos em toda a cidade de São Caetano do Sul para que você possa levar o seu familiar, o seu amigo que tem mais de 60 anos ou qualquer outro membro das equipes de saúde da rede pública e privada para fazer a vacinação nessa primeira etapa. Que, repito, vai do dia 23 de março ao dia 16 de abril das 8 às 16 horas. E em São Caetano, exclusivo para os nossos moradores, temos mais um ponto, além dos 16, que você pode acompanhar nas nossas redes sociais e na página da Prefeitura. Nós estamos deixando uma operação de drive-thru onde o paciente será imunizado dentro do próprio carro, não precisando nem descer do carro. Isso será feito no estacionamento do Atende Fácil, no centro de São Caetano do Sul. A partir do dia 23, segunda-feira, são 16 pontos na cidade e o nosso drive-thru no estacionamento do Atende Fácil, em São Caetano do Sul. É o nosso compromisso de uma forte batalha contra o coronavírus. Mas precisamos, fundamentalmente, que você fique em casa. E quero deixar aqui um agradecimento muito especial a todas as equipes de saúde de São Caetano do Sul e do Brasil como um todo que estão dando um exemplo de enfrentamento nessa grave batalha contra o coronavírus. Seja da rede pública, da rede privada, de São Caetano ou de qualquer outra localidade. Meus parabéns a todos vocês, colaboradores da saúde pública do nosso Brasil. Um forte abraço. Legenda Adriana Zanotto